E eu já vou chegando aqui na nossa cozinha porque hoje ela, a Superalina Ezekoski, a nossa influencer do lar, está nos brindando com sua presença. Tudo bom, lindona? Ai, nossa, eu fiquei tão feliz agora, tão zonjeada. Mas claro que é, tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Bem também, tudo certo com a coluna? Todo mundo certinho, a gente começa... Não, não tá muita... A minha coluna, não. Fabrício, chega mais aqui que tem gente reclamando da coluna. Vamos fazer uma consulta grátis? Fazer uma consultinha aqui porque, olha, a coluninha não tá indo. Ó, o Fabrício tá vindo, né? Tá vindo, tá vindo. Até fiquei contente, vamos ver a consulta. Dá oi aqui, dá oi. Isso, dá oi, oi, conhece a Fabrício, Aline. Isso, tudo certo. Depois do programa a gente troca aí os Instagrams, tá bom? Essas donas de casa que não sossegam, acontecem essas coisas, né? Aí, dois costas, aí não tem jeito. A idade a gente já não tem mais 15 anos também, né? Que quer produzir demais, quer exagerar. É, quer continuar fazendo igual fazia. Ah, aos 20 anos eu fazia tanta coisa, né? Agora eu não consigo mais. Não. O corpo não é mais o mesmo, você tem que se ajustar, você tem que se adequar. Tá, é isso aí. Mas é difícil fazer as coisas aos pouquinhos. Mas vai ajustando, né, Fabrício? Vai ajustando. É, nós, a gente ajusta. Obrigada, viu, Belinda? Até a próxima. Até a próxima. Te espero depois pra consulta grátis. Isso, olá. Vamos tentar, né? Vamos tentar, porque não. Você marca o arroba dele lá depois. Claro, é. Tá tudo certo. Linda, o que nós vamos aprontar hoje na cozinha? A gente hoje, a receita é de segunda-feira. É segunda, mas não é receita de segunda. É receita de primeira. Ah, tá. Você viu? Ah, tem. Ah, 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 ah. O trocadilho, gente. E eu caio, né? Como assim? Ah, eu adoro. É porque assim, domingo ou você come fora, ou você acaba não comendo em casa, né? Então, se você não for comer em casa, dá pra fazer as receitas. Se você for comer em casa aquele franguinho, dá pra fazer as receitas também na segunda-feira. Entendi. É aquela receita fácil, rápida e deliciosa. Entendi. Hoje nós estamos... Eu sempre trago aqui. É claro, é sempre, né? Usando o nosso franguinho da LAR, né? O frango da LAR cooperativa. Você usou qual parte? A coxa. Coxa. Hoje é coxa. É, porque no domingo a gente assa a coxa. Então, se você assou a coxa no domingo, na segunda você vai fazer... Você tem coxa. A coxa assada. É, isso aí. Tudo aí. Aí você fala assim, Patrícia, mas tem que... Não, que às vezes você assa muita coxa, né? É. E daí sobra um pouquinho. É, aí você faz ali na segunda-feira. Linda, como é que a gente começa a receita? A gente já vai começar colocando a nossa massa, que a gente vai usar uma massinha caseira, massa fresca. Olha que bonita essa massa. Linda mesmo. Linda, né? Aí enquanto ela vai cozinhando... Tá. A gente já vai fazendo o nosso molhinho. Eu coloquei só sal aqui na água, tá? Tá bom. Vamos cuidar pra não se queimar. Isso, importante. Olha lá. Coloca tudo, deixa ali alguns minutinhos. Deixa lá. Tá. Cozinhar aqui. Agora a gente vem pro nosso molho. Vai, vai me falando que eu vou... A manteiga, por favor. A manteiga. Vamos desligar aqui. Manteiguinha. O alho. Alho também. Nossa, tá quente. Quente, quente, quente. Ih! Nossa! Pega um paninho pra passar nas câmeras. Não, aqui é tecnologia. Deixa eu desligar aqui. Pera aí. Aí. Não vai precisar. Um alho. Alho. Próximo. Pera aí. O tomate. Tomatinho. O menino escureceu tudo. Não, já foi tudo lindo. Vai lá. Aí. Mas já vai dar uma cor. Tomatinho. Aí. Deixa eu ver. Pra câmera dois pegar bem certinho, a Lili, minha linda, vamos tentar trocar as panelas? Trocar? É. Então vamos lá. Vamos passar de cá pra lá, de lá pra cá? Vamos. Então vai. Puxa essa aqui. E a, ó. Passa as pra cá. Isso. Aí. Aí. Aí essa. Resolvido o problema? Isso. Vê se tá ligado ali. Quer sair? Aí. Agora tá ligado. Aí, pô. Agora vambora. Agora vambora. Dei o tomatinho, depois o tomatinho. A gente pega aquele franguinho lá. O franguinho lá. Que você já coz... Quer dizer, esse aqui é como se fosse... É, mas é como se fosse açô, né? Açô lá na sua churrasqueira. Você usa um cozidinho, se você não tem o assado. Se você tem o assadinho, você usa o assadinho. Aí eu vi que você picou bem ali. Piquei. Pode enciar também, se quiser. Aham. Tirei a pelezinha, né? Aham. Mexe que mexe. Mexe que mexe. A gente coloca o curry. Curry. Curry pra dar aquela corzinha. Olha só. Aí. Chegou um pouco. Chegou, né? Um salzinho. Sal. Bora lá. Deixa eu deixar que esse salzinho se precisar de mais. É. Depois acerta no final, né? Essas donas de casa que faz tudo no olhômetro, tem que ficar dando uma ajustada sempre, né? Mas é, né? Dona de casa geralmente é o olhômetro. Você vai perguntar, mas quanto você coloca? Você fala... Você coloca aqui uma pitadinha. É que é tão difícil medir assim na colher, sabe? É tão... Ó, que nem o tempero, né? Aqui é tempero verde. Tá. Você pode usar o desidratado ou o fresquinho também, que dá certo. Aí aqui a gente só espera apurar um pouquinho pra gente colocar o nosso creme de leite. Ah, então tá. Então, enquanto a mágica vai acontecendo, vai apurando tudo certinho ali. E também na nossa panela o macarrão ainda não ferveu, mas daqui a pouquinho a água começa a ferver. Eu vou falar do nosso frango da lar. Fechou? Certinho. Fechou então, gente. A gente tá chegando no fim do ano, que é o quê? Uma época gostosa, feita de encontros, reencontros, abraços, cheios de saudade e de mesa cheia. Falando em mesa cheia, anota aí duas receitas pra ceia de Natal. Ave natalina da lar. Suculenta, macia, muito saborosa e produzida aqui na nossa região. Quando passar pelos congelados do supermercado, garanta já a sua ave natalina da lar. Mas se a sua família for pequena ou se você preferir uma opção mais econômica, aposte no frango temperado de Natal da lar. Produzido nos mesmos padrões da ave natalina, o frango temperado, gente, é menor e com preço bem mais em conta, tá? A lar pensou nessas duas opções pra agradar a todos os gostos e também bolsos. Seja ave natalina ou frango temperado de Natal, com certeza todos vão amar e repetir. Ave natalina da lar e frango temperado de Natal da lar. Combinam com sabor, combinam com família e combinam com boas festas. É isso aí, já tem que ir programando, né? O fim do ano já tá aí. Aí você vai deixando pra última hora, fica sem nada. Mas você vai ser... Pode falar, minha linda. Tá chegando o momento da uva passa. Tá chegando a polêmica da uva passa, entendeu? Coloca a uva passa no arroz ou não colota? Deixa separado no ladinho. Quem quiser que taca ali no prato. Não, mentira. Você é a favor do quê? Da uva passa. No prato? Na panela já. Esse aqui, se colocar a uva passa aqui fica top. Fiz isso ontem de noite lá em casa. E deu certo. Fica uma delícia. Que loucura, você tá vendo, né? Só não trouxe porque eu não queria gerar uma polêmica. Uma polêmica tão cedo assim, né? Deixa pra dezembro a polêmica da uva passa, né? É. Vamos fazer uma enquete. Me alcança o creme de leite lá, por favor. Vamos fazer uma enquete no vitrine. Você é da que gosta, né? Ou não? Não. Não gosta? Eu geralmente sou do contrário. Como é que é? O leite na polenta? Não. Leite na polenta não. Você gosta do leite na polenta? Gosto. Olha lá, tá vendo? Ela é do sim. Aí tem qualquer outra polêmica também que o pessoal insiste, velho. Leite na polenta. Não, mas o alho no arroz tem que ter. É sagrado, alho no arroz. Alho no arroz tem que ter, né? O Jean, aquela que já vai falando do apresentador ali. O Jean do burger, que é do Brasil Gente, que é do programa da I540, não coloca não. Ah, não? Eu fico pensando que tipo de arroz que ele faz. Não. Se for igual a maionese que ele tentou fazer aqui no vitrine, aí lascou. A nossa amiga lá tá lascada. E vai ser pai. Você tá vendo só? Ó o Luiz. O Luiz querendo causar mais polêmica. Banana com arroz e feijão. Você gosta? Ah, daí eu gosto. E o molhinho de frango? Banana frita vai, mas ela é sobremesa. Entendeu? Banana frita é sobremesa. Vocês misturam tudo, gente. É, eu acho que eu tenho estômago de avesso. Não, minha amiga, tá tudo certo. Não recuso nada. Não recuso nada. Não, mas a maioria gosta mesmo. Nem o que... Esse meu paladar aí. Cada um tem um paladar, né? É, tem que descobrir nos sabores que mais gostam. Como diz o meu pai, o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? Você tá entendendo? Ó a voz da sabedoria. Isso aí. E aí, como é que tá o nosso molho? Coloquei o queijo agora aqui, um pouquinho de mussarela. Tá. Aí a gente só vai deixar esquentar, não ferver. Aí você desliga. E a gente vai esperar a nossa massa cozinhar e tá pronto. Aí é só colocar a massa na travessa e o molho por cima, é isso? O molho por cima e tá pronto o nosso almoço. Fechou, gente. Que delícia. Não falei que era de primeira isso aqui? E prático, rápido e delicioso, pelo jeito, viu? Delicioso. O cheirinho aqui tá maravilhoso. Aline, minha linda, e o quanto você vai trabalhando pra quem vão os beijos e abraços? Os meus seguidores, né? Maravilhosos. Que estão lá comigo todo dia, né? Dando bom dia pra mim, quando eu sumo. Aí, às vezes, eu também tenho staff. Não sou famosa, mas eu também tenho. Às vezes eu preciso, assim, de uns dois, três dias também. Tu é famosa, sim. Pare. Mas é necessário, não. Pra quem é e quem não é, gente. Não, tem que cuidar da saúde mental da gente também. A gente tem um descancinho, assim, né? Eu falo assim pra Amanda, hoje eu tô postadeira. Eu posto pra ela, de repente, pra dois dias, Patrícia, só coca um negocinho lá. Tem dias que ela tá influencer, tem dias que eu mando mensagem, ela me ignora. Nossa. Nem eu, ela responde. Não é bem assim, eu esqueço o celular. Se vinga, Amanda. Se vinga. Eu sou a rainha de esquecer o celular, Amanda. Ela perde, em questão assim, gente, se a gente ficar umas duas horas juntas, ela perde umas oito vezes, no mínimo, o celular dela. É porque eu não sou muito ligada ali, entendeu? Mas, às vezes, eu quero ser, entendeu? Porque é profissão, né? Ah, essa pessoa tá dando. Ai, gente, olha só o negócio, viu? Linda, passa já o teu Instagram. Gente, muitos beijos para vocês que me seguem lá no meu Lar Simples da Lina. E pra vocês que não me seguem e ficaram curiosos, então vão lá me seguir. No Instagram e no YouTube, tudo é Lar Simples da Lina. Serão todos muito bem-vindos. Isso, todo mundo seguindo lá. Já vamos servindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ih, peguei só um monte. Vou pegar o macarrão também, né? Isso. Vai lá. Pegar de tudo. Vamos ver. Olha lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. E o molho branco é, assim, na hora, né? Que fica top. Isso. Vamos pegar aqui o faranguinho. Vamos lá. Câmera 3, diretor. Quer, Demarzinho? Tirar o olho daqui. Provado? Bom demais ao quadrado. Viu? Um pouco mais, multiplicado por 10. Que beleza. Mulher do céu, olha. Melhor feedback. Feedback de milhões. Olha aí, viu? Bom demais. Beijo, minha linda. Obrigada. Até a próxima, viu? Mandinha, daqui a pouquinho um pratinho pra senhora também, tá? Fique tranquila com isso. Até o marzinho. Claro que tem prato pra você também, meu amigo. Tá bom? Hoje a gente não falou do Neymar, mas tá tudo certo, tá? Gente, um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Obrigada por esse segundo. Amanhã estamos de volta às duas horas da tarde. É claro que todos nós esperamos por vocês. Tchau. 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 Tchau.